Música Olá, pessoal! Uma satisfação estar aqui novamente. E hoje nós vamos começar a falar de algumas das mais conhecidas armas da Terra-média. E o vídeo de hoje vai para o Gustavo Silva Pires, Gabriel Cavalcante, Eron Junior, Walter Raine Ferreira e o Joystick Sem Fio. E hoje eu selecionei três artefatos feitos pelo mesmo anão, Telchar, o ferreiro, que foi um dos maiores ferreiros de toda a Terra-média. Entre diversos itens fabricados por ele, estão a Faca Angrist, a Espada Narsil e o Elmo de Dragão de Dorlomen, ou Elmo de Hador. Telchar era um anão da cidade de Nogrod, das Montanhas Azuis. Como nós já vimos lá no TT66, os anões de Nogrod eram os Fire Beards, ou os Barbas de Fogo. Vejam o link do vídeo aqui sobre os anões, que está aqui na descrição desse vídeo. E esse anão era contemporâneo, ou seja, ele viveu na mesma época daquele grande famoso anão Azaghal, que era o Senhor de Belecost, que era outra cidade dos anões que também ficava ali na região das Montanhas Azuis, onde viviam os Broadbeams, os Vigas Largas. Dentre os tesouros do Rei Thingol Capa Cinzenta de Doriath, estavam diversos artefatos produzidos não só por Telchar, como também por seu mestre ferreiro, chamado Gamil Zirak, o Velho. É difícil precisar uma data de quando Telchar viveu, mas como eu falei, ele é contemporâneo de Azaghal, que morreu em 472 da Primeira Era. Então, podemos afirmar assim, com certa certeza, que Telchar estava ativo naquele período do século V da Primeira Era. Então, a primeira arma, ou artefato que vamos falar aqui, é da Faca Angrist. A primeira vez em que Angrist é mencionada é quando Beren e Lúthins são pegos caminhando pela Floresta de Bresil, já chegando nas margens da Floresta de Doriath, quando então eles são abordados pelos irmãos Kurufin e Kelegor, que vem o casal e resolvem investir contra eles, pois eles queriam sequestrar a Lúthia. Na hora em que Kelegor investe com o cavalo para atropellar Beren, é no mesmo momento em que Kurufin cata Lúthin e a levanta. Beren então dá um de seus famosos saltos, e ele consegue segurar Kurufin numa espécie de uma gravata. Eles caem no chão e Beren continua estrangulando Kurufin, e no momento em que Kelegor tenta ir com a lança para salvar seu irmão, é quando Huan, o cão de Valinor, ameaça o seu ex-dono. Música Kelegor me amaldiçoou tanto o cão quanto o cavalo, mas Huan não se comoveu. Então Lúthin, erguendo-se, impediu o assassinato de Kurufin, mas Beren lhe confiscou os arreios e armas, ficando também com sua faca Angrist. Essa faca fora feita por Terchard Nogroth, e estava pendurada sem bainha à sua cintura. Ela cortava o ferro como se fosse madeira verde. Beren levantou Kurufin do chão e o atirou longe, dizendo-lhe que voltasse andando para seus nobres parentes, que poderiam ensiná-lo a dedicar sua valentia a tarefas mais dignas. O importante aqui é saber que essa faca cortava o metal como se fosse madeira verde. A próxima ocasião em que a faca Angrist é mencionada é quando o casal Beren e Lúthin está diante do próprio Morgoth para tentar cumprir o juramento feito a Thingol, furtar uma silmarinho da própria coroa de ferro do Senhor do Escuro. Música Lúthin, então, apanhando seu manto alado, saltou para o ar, e sua voz caía em gotas como a chuva em lagoas profundas e escuras. Ela passou o manto pelos olhos de Morgoth e o fez ter um sonho, escuro como o vazio de fora, onde no passado ele vagara sozinho. De súbito, ele caiu como uma colina deslizando em avalanche e desmoronou como o trovão de cima do trono, jazendo de bruços no piso do inferno. A coroa de ferro rolou de sua cabeça, ruidosa. Tudo mais estava imóvel. Como um bicho morto, Beren estava deitado no chão, mas Lúthin acordou com um toque da mão e ele se desfez o disfarce de lobo. Depois sacou a faca Angrist e, das garras de ferro que a prendiam, arrancou uma silmarinho. Quando a guardou na mão fechada, o brilho atravessou sua carne viva e sua mão parecia ser uma lamparina acesa, mas a pedra aceitava seu toque sem o ferir. Ocorreu então a Beren superar seu juramento e levar de Angbeth todas as três joias de ferro. Mas não era essa a sina da Silmarils. A faca Angrist estalou e o estilhaço da lâmina voou e atingiu o rosto de Morgoth. E ele deu um gemido e se mexeu, e toda a hoste de Angbeth se agitou no sono. E é claro então que eles saíam rapidinho e é provável que a faca tenha ficado largada lá nos salões de Morgoth. A próxima arma que eu vou falar é uma das mais importantes de toda a história da Terra-média, pois foi ela que impôs uma terrível derrota ao próprio Senhor do Escuro, Sauron, na Batalha da Última Aliança, pondo fim naquele momento a um reinado de terror. Eu vou falar da Espada Narcil. E agora, para aqueles que só leram O Senhor dos Anéis em português aqui do Brasil, prestem bem atenção num pequeno detalhe que faz toda a diferença, pois essa informação de que Narcil foi feita pelo anão Tenchah foi simplesmente omitida da nossa edição nacional de O Senhor dos Anéis. Mas como assim omitida? Simplesmente, não sei por que motivo, na hora de traduzir-se é suprimiram da fala de Aragorn. Com todo o respeito aqui à tradutora do livro, e eu acho essa nossa tradução excelente, mas nem tudo é perfeito, e esse pedacinho acabou ficando de fora. Vamos dar uma conferida aí na passagem. Lentamente Aragorn desafivelou o cinto e colocou ele mesmo sua espada de pé contra a parede. Aqui a coloco, disse ele, mas ordeno que não a toquem, nem permitam que qualquer outra pessoa ponha as mãos nela. Nesta bainha élfica está a espada que foi quebrada, e foi forjada de novo. Tel-Shar a forjou pela primeira vez nas profundezas do tempo. A morte virá para qualquer um quebrandir a espada de Elendil, a não ser o seu herdeiro. O guarda deu um passo para trás e olhou espantado para Aragorn. Ao que parece, você chegou nas asas da canção, vindo de dias esquecidos, disse ele. Será, senhor, como ordena. Caso vocês não estejam acreditando, peguem aí o seu volume de As Duas Torres e abra no capítulo O Rei do Palácio Dourado, na parte em que Aragorn está para entrar no salão de Meduzeld. Vocês não vão encontrar essa frase. Ter-Shar a forjou pela primeira vez nas profundezas do tempo. Mas agora o importante é que, graças ao nosso trabalho aqui de garimpeiros da Terra-média aqui no Tolkien Talk, vocês já estão sabendo desse detalhe. Narsil é um nome composto de dois radicais básicos sem variação ou adjuntos. Nar, fogo, e Fil, luz branca. Ele assim simboliza as principais luzes celestiais, como inimigas da escuridão. O sol, a Artar, e a lua, em Quenya, Isil. Não se sabe como a espada passou para os Homens do Oeste, mas ganhou fama ao final da Segunda Era. O exército de Gil-galad e de Elendil obteve a vitória, pois o poder dos Elfos ainda era tremendo naquele tempo, e os Númenóreanos eram altos e fortes, e terríveis em sua fúria. A Aiglus, a lança de Gil-galad, ninguém conseguia resistir, e a espada de Elendil echia os Orcs e os Homens de Medo, pois ela refugia com a luz do Sol e da Lua, e se chamava Narcil. Na Batalha da Última Aliança, Elendil caiu morto sobre a espada, que foi então quebrada. Com o topo de Narcil, seu filho Isildur cortou do corpo derrotado do Senhor do Escuro o dedo junto com o anel. Os fragmentos de Narcil foram levados para o Reino do Norte pelo escudeiro de Isildur, após o desastre dos Campos de Lys. Agora os Orcs se aproximavam, e Isildur voltou-se para seu escudeiro. "'Othar, agora confio isto à sua guarda,' disse entregando-lhe a grande bainha e os fragmentos de Narcil à espada de Elendil. "'Salve-o da captura por todos os meus que puder encontrar e a qualquer custo, até mesmo ao custo de ser considerado um covarde que me desertou. Leve seu companheiro consigo e fuja. Vá, eu lhe ordeno.' "'Então Othar ajoelhou-se e lhe beijou a mão, e os dois jovens fugiram descendo ao Vale Escuro.'" "'Essas informações só vieram para o Norte e apenas para alguns. Não é de admirar que você não saiba de nada, Boromir. Da ruína dos Campos de Lys, onde Isildur sucumbiu, apenas três homens voltaram pelas montanhas, depois de muito vagarem. Um destes foi Othar, o escudeiro de Isildur, que trazia os pedaços da espada de Elendil. E ele os trouxe para Valandil, herdeiro de Isildur, que por ser apenas uma criança tinha ficado aqui em Valfenda. Mas Narcil estava quebrada e sua luz se extinguira, e ainda não tinha sido forjada novamente." Finalmente, os fragmentos de Narcil foram trabalhados em Valfenda e voltaram a ser uma poderosa arma. A Espada de Elendil foi reforjada por ferreiros élficos, e na lâmina foi inscrito o desenho de sete estrelas colocadas entre a lua crescente e o sol raiado. Em volta delas foram escritas várias runas, pois Aragorn, filho de Arafan, ia guerrear nas fronteiras de Mordor. Muito brilhante ficou aquela espada depois de restaurada. Nela, a luz do sol reluzia vermelha, e a luz da lua brilhava fria, e seu gume era resistente e afiado. E Aragorn lhe deu um novo nome, chamando-a de Andúril, chama do Oeste. O próximo item a ser falado será o elmo de dragão de Dorlome, ou elmo de Hador. Ele era um elmo de aço com viseira, com relevo e embelezado com ouro, e na sua crista trazia uma reprodução da cabeça do dragão Glaurung, o pai dos dragões. Esse elmo era feito de aço cinzento adornado de ouro, e nele estavam gravadas runas de Vitória. Havia nele um poder que protegia quem quer que o usasse de ferimentos ou morte, pois a espada que o golpeasse se partiria e a flecha que o atingisse saltaria para o lado. Fora fabricado por Telchar, o ferreiro de Nobroth, cujas obras eram renomadas. Tinha uma viseira, a maneira das que os anões usavam em suas forjas, para proteger os olhos, e o rosto de quem o usasse infundia temor no coração de todos que o vissem. Mas esse mesmo rosto estava protegido contra flechas e fogo. Sobre sua crista estava posta como desafio uma imagem dourada da cabeça de Glaurung, o dragão, pois fora feito pouco depois de ele sair pela primeira vez pelos portões de Morgoth. O elmo foi feito para Azaghal, o senhor de Belegost. E quando Azaghal viajava pela Estrada dos Anões, que eu já mostrei para vocês aqui no TT66, ele foi atacado por orcs e foi Maedhros, o filho de Felur, que o salvou. Como presente de agradecimento, Azaghal deu o elmo para Maedhros. Maedhros deu então o elmo de presente para seu primo Fingon, que inclusive foi quem resgatou o próprio Maedhros das Torres da Sangorodrim. No entanto, é dito que em Hithlum não havia cabeça e nem ombro suficientemente fortes para suportar com facilidade o elmo de dragão, exceto por Hador e seu filho Galdor. Assim, quando Hador recebeu o domínio de Dorlomi, que vocês também já sabem onde fica, porque eu mostrei lá no TT56, Fingon deu então o elmo para Hador. Foi assim que o elmo de dragão passou a ser uma herança da casa de Hador. Só lembrando que o neto de Hador era Húrin, que usava o elmo com muita dificuldade, e ele se recusava a colocá-lo, afirmando, «prefiro enfrentar meus inimigos com meu rosto verdadeiro». Quando Túrin foi enviado por sua mãe Moryn para viver em Doriath, sob a tutela do rei Thingol, o elmo de Hador foi encaminhado junto, e ele foi então guardado nos tesouros do rei. Ora, Thingol tinha em Menegroth muitos arsenais repletos de grande variedade de armas, metal trabalhado como escamas de peixe e brilhante como água ao luar, espadas e machados, escudos e elmos feitos pelo próprio Tel-Shar, por seu mestre Gamil Zirak, o Velho, ou por artesãos élficos ainda mais habilidosos, pois receberam como presentes alguns objetos que viviam de Valinor e foram feitos por Fërnor em seu apogeu, ele que não foi superado por nenhum artesão em todos os tempos do mundo. No entanto, Thingol segurou o elmo de Hador, como se fosse escasso seu tesouro, e pronunciou palavras corteses, dizendo, Altiva é a cabeça que usar este elmo, que foi usado pelos antepassados de Húrin. Ocorreu-lhe então uma ideia. Mandou chamar Túrin e lhe disse que Morwen mandara ao filho um objeto poderoso, a herança de seus pais. Tome agora a cabeça de Dragão do Norte, disse, e quando chegar a hora, use-a bem. Mas Túrin era muito pequeno para erguer o elmo, e não lhe deu atenção em virtude do pesar em seu coração. Túrin e Turambar comumente usavam o elmo em batalha, e o filho de Húrin ficou conhecido como Gorthal, elmo do terror. O último registro do elmo de Dragão ocorre na época em que Túrin vivia em Amunrúth, quando ele foi traído e foi emboscado pelos orques. Presume-se então que o ormo foi perdido ou levado pelos servos de Morgoth. E assim se perdeu o maior legado da casa de Hador. Em Contos Inacabados, Christopher Tolkien até explica que aparentemente era a intenção de seu pai colocar o reaparecimento do elmo de Dragão em Nargothrond, quando Túrin teria decidido então não usá-lo para não se revelar. Isso aí não entrou para a história, mas há um diálogo bem interessante entre Glauron e Túrin, que é legal a gente dar uma olhada. Por temor daquele elmo, todos os inimigos o evitavam, e foi desse modo que escapou em colme daquele campo mortífero. Assim foi que voltou a Nargothrond usando o elmo de dragão, e Glauron desejando despojar Túrin da sua ajuda e proteção, pois ele mesmo o temia, zombou dele, dizendo que certamente Túrin afirmava ser seu vassalo e servidor, já que portava a efígie de seu senhor na crista do elmo. Mas Túrin respondeu, Mentes e os sábios, pois esta imagem foi feita para escarnecer-te. E, enquanto houver alguém para portá-la, a dúvida sempre há de te assolar, com o temor de que o portador te imponha teu destino. Então a imagem terá de esperar por um dono com outro nome, disse Glauron, pois Túrin, filho de Húrin, eu não temo. É o oposto, pois ele não tem a audácia de olhar-me no rosto abertamente. Mantiveram abaixada a viseira do capacete, resguardando o rosto, e em seu diálogo não elevaram o olhar além dos pés de Glauron. Porém, diante dessa zombaria, com orgulho e temeridade, ergueu a viseira e fitou Glauron nos olhos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E eu falo aqui que ainda tem muitos outros armamentos famosos criados na Terra-média. Nós pretendemos falar de todos eles aqui no decorrer dos vídeos. Se você tem algum que gostaria de sugerir, deixe aqui embaixo nos comentários. Aproveite então para deixar a sua curtida e divulgar o vídeo e o canal para os seus amigos. A sua participação é muito importante para ajudar o TT a crescer. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se já! Você pode clicar no logotipo do TT que fica aqui embaixo no cantinho da tela, pode clicar no botão vermelho que fica aqui embaixo do título desse vídeo, ou então pode ir lá na nossa página inicial do canal e clicar para se inscrever. E não esqueça também de ativar as notificações para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado aqui. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!